Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 43 minutos. O Giro está no ar com as notícias do dia para você. No final desta noite, deste domingo, o Brasil recebeu os resultados das eleições para presidente. Veja o balanço deste dia da votação na matéria de Mariana Medina. A avaliação do TRE para este segundo turno foi positiva. O segundo turno trouxe um menor número de prisões, um menor número de substituições das urnas, uma maior agilidade na apuração. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Mais de 15 milhões e 200 mil eleitores deveriam votar por aqui, mas o índice de abstenção foi significativo. Dos mais de 15 milhões de eleitores aptos, tivemos o comparecimento em torno de 12 milhões, já descontada essa ausência do eleitor que não foi votar. Antes da divulgação do resultado, o clima era de muita expectativa em frente ao comitê do PSDB no centro de Belo Horizonte. Porém, alguns eleitores já estavam preparados para uma possível derrota. A gente tem que aceitar o resultado das urnas, né? A vontade de pôr, mas sim, até acho que a campanha dele até agora foi muito válida por tudo que é proposto e o tempo todo com seriedade. O resultado do segundo turno das eleições presidenciais foi confirmado por volta das 8h30 da noite, quando 98% das urnas já tinham sido apuradas. A candidata Dilma Rousseff se reelegeu com 51,52% dos votos contra 48,38% do candidato Aécio Neves. Logo após a divulgação do resultado, o senador Mineiro fez um breve pronunciamento aqui no hotel Dairel, no centro de Belo Horizonte, na presença de correligionários e lideranças do partido. Profundo agradecimento a todos os brasileiros que participaram desta festa da democracia. Agradecimento especial aos mais de 50 milhões de brasileiros que apontaram no caminho da mudança. Eu serei eternamente grato a cada um, a cada uma de vocês que me permitiram voltar a sonhar e acreditar na construção de um novo projeto. Os resultados da votação repercutiram no mundo inteiro e vários líderes mandaram mensagens parabenizando a presidente reeleita Dilma Rousseff. Veja alguns dos destaques dos principais jornais ao redor do planeta. Jornais como o Financial Times americano, o Le Monde francês, o El País espanhol e o Clarín argentino apontam que o mercado reagiu negativamente com a reeleição de Dilma, principalmente com a queda do Real. O Le Monde ainda acrescentou que o partido da candidata reeleita está enfraquecido depois dessas eleições. E depois do término das eleições, o principal índice da Bolsa de São Paulo, o Ibovespa, mantém uma tendência negativa nesta segunda-feira. No começo da tarde, o Ibovespa tinha queda de 3,86%. Mais cedo, o índice chegou a menos 6%. Os papéis das empresas estatais puxaram os números para baixo. A Petrobras com queda de 11% e a Letrobras com perda acima deste patamar. Nesta sexta-feira, antes das eleições, a Bolsa havia chegado em alta de 2,42%. Ainda no mundo financeiro, o dólar também reagiu. Às 1h43 da tarde, a moeda operava em alta, cotada em torno de R$ 2,50. Esta edição do Giro fica por aqui. Continue ligada na nossa programação e entre em contatos pelas redes sociais. Daqui a pouco, nós voltamos com mais notícias. Até a próxima. Tchau! Tchau!